Como vai ser? Vai ser grande! Cara, não! Como é que vai ser esse? Vai ser grande Cara nova Você tem que parar de morrer assim Espero que você goste de ver com as bolas, porque eu tenho muito mais! Por Deus do céu, como você ainda está com isso? Por Deus do céu, show no mercy 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 Caralho, que violento! Não! Estamos lá! Vamos perder aquele carro! Não! Não! Você gostou desse jeito? Caralho! Coloca a mão! Coloca a mão! Caralho! New Gang! Eu acho que ele... Eu não conheço... Certo? Eu disse isso em seu nome? Caralho! New Gang! Sem falar esse nome não! Então, vocês são, tipo, boyfriend e girlfriend? Não. Nós apenas... Ou, na verdade, apenas nos reuniamos. Na última noite? Sim. Isso... Não teria sido um bom dia de novo. Sim. Você não tem ideia. Olha! Ele pode nos dar uma camada. O que se não é só a cidade? Eu posso te mostrar daqui. Vamos! Não! Não! Eu tenho que encontrar meu irmão! Não! Mas se não é... Nós vamos parar! Qualquer que precisa! É! 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 Vocês podem me adotar! Adotar? Nós podemos pegar um pão! Um pão! E um pão! E um pão! Euher... Obrigado.